O Exame Nacional do Ensino Médio começa a ser reaplicado hoje, mas é para pessoas privadas de liberdade, para candidatos que tiveram as provas canceladas por causa do agravamento da pandemia do coronavírus, para aqueles que não puderam fazer o exame por estar com sintomas da Covid-19 ou de outra doença infectocontagiosa e para participantes que foram prejudicados por questões logísticas. A reaplicação seguirá as mesmas normas do Enem regular. Os horários de aplicação serão os mesmos. Os portões abriram agora há pouco, às 11h30, no horário de Brasília, e fecham às 13h. A prova começa a ser aplicada às 13h30. Hoje, os participantes farão as provas de redação, linguagens e ciências humanas. O tempo de prova é de 5h30. Amanhã, dia 24, terão 5h para resolver as questões de matemática e ciências da natureza. A recomendação é que os estudantes cheguem com antecedência para evitar aglomerações. A lista do que é ou não é permitido é também semelhante à aplicação regular. Os participantes deverão levar um documento oficial com foto. Não é permitida a apresentação de documento digital, caneta preta de material transparente e máscara de proteção facial. Os resultados finais, tanto do Enem digital quanto do Enem impresso e da reaplicação, serão divulgados no dia 29 de março. As notas do Enem poderão ser usadas para ingressar no ensino superior e para participar de programas, como o Sistema de Seleção Unificada, SISU, Programa Universidade para Todos, Prouni e Fundo de Financiamento Estudantil, FIES.